Eu sei o que você De longe a gente ganha um vacilão Ser frio só de ninguém Respeite o ar, gelou, é sem pressão Fazer por fazer nunca será a nossa A tripa do macaco que derruba a sua cora A vivência não tem pra sentir real sabor E nem transcender no momento que ligou Feito carrapato, fala que quer aprender Num bolô por quê? Num bolô por quê? Um crioulo doido respeita o rastafá E pede licença pra poder cantar Essa nossa teoria é secular És responsável por tudo que cativar Quem plantou, quem colheu, quem amou Vamos ser felizes que sofrimento já passou Queima Todo áudio e rancor Queima O pé de breque que embaçou Queima Toda maldade na Babilô Eu sei o que você quer Eu sei o que você quer De longe De longe a gente ganha um vacilão Sempre só de ninguém Respeite o ar, gelou, é sem pressão Fazer por fazer nunca será a nossa A tripa do macaco que derruba a sua cora Vivência não tem pra sentir real sabor E nem pra acender no momento que ligou Feito carrapato, fala que quer aprender Num bolô por quê? Num bolô por quê? Eu sei o que você quer Mas 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 eu sei o que você quer